Na leitura de hoje, João continua a sua descrição da visão celestial. O Cordeiro Jesus Cristo é declarado digno de abrir o livro selado com sete selos. João vê um livro selado com sete selos. Esse livro está na mão direita daquele que está assentado no trono. Num dado momento, um anjo forte pergunta em alta voz, Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Então é feita uma busca no céu, na terra e debaixo da terra. João chora, porque não encontra ninguém. Todavia, um dos anciãos lhe disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. A seguir, há uma súplica. Os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostram-se diante do Cordeiro, segurando taças de ouro cheias de louvores do povo de Deus. Dos versos nove a catorze, é narrada a exaltação de Cristo. A letra cantada fala da dignidade e merecimento de Cristo em abrir os selos, graças ao seu sacrifício feito na cruz do Calvário. E quem é que está fazendo essa proclamação? Muitos anjos ao redor do trono, os seres viventes e os anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Enfim, todas as criaturas do céu, da terra e de debaixo da terra, louvam ao Cordeiro de Deus. Agora, que livro é esse mencionado por João? Pode ser o livro da vida? Ou o livro do testemunho? O registro da história humana? Que momento retrata este capítulo? Esta cena representa o que ocorreu após a ascensão de Jesus Cristo. E qual é a lição básica da leitura de hoje? O Senhor e Rei crucificado, ressuscitado e glorificado, está no trono do universo. Ele está com o seu povo? Ele está no controle? Nunca esqueça que, como parte do povo de Deus, é a mensagem sobre Cristo que constitui a essência do Evangelho. E é essa essência que devemos apresentar à humanidade perdida e sofredora. É uma mensagem de poderosa esperança. Vá para as suas atividades hoje com a bênção do nosso Deus.